Oi, oi, gente! Tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu tô muito feliz de anunciar pra vocês que a Poco me notou. Eu tô, tipo, muito, muito feliz. Eu não podia contar pra vocês ainda. E chegou o grande dia, então, de contar. Que a Poco me enviou o Poco M4 Pro pra chamar de meu, pra ficar aí com ele, gente, pra sempre. E eu vou contar pra vocês tudo nesse vídeo sobre ele. Vou fazer unboxing, terão outros vídeos aqui no canal também, de personalização, organização, teste de câmera. Vai ter muita coisa virtual. Eu estou há 21 dias com esse smartphone, então recebi ele dia 7 de fevereiro. Hoje é dia 28, só podia contar hoje pra vocês, então imagina a minha ansiedade, né? Então foram 21 dias usando este carinha aqui. Olha só que lindo. A gente fez várias fotos com ele e usamos vários modos que tem aqui. Vou mostrar um pouquinho sobre isso nesse vídeo, não tão detalhado, porque eu quero fazer um vídeo bem detalhado também sobre isso, tá? Mas eu vou colocar algumas fotos bem legais que a gente fez com ele aí pra vocês conseguirem ver. E quesito stories lá do Instagram, que eu sei que interessa muito vocês. Me sigam por lá, é a Paola Zoss. Quando eu subo os stories por lá, vocês conseguem ter a real experiência de como que é, né? Porque é diferente de eu colocar aqui no YouTube stories que eu fiz pelo Instagram, porque a qualidade não fica mesmo. Então sigam por lá, pra que vocês consigam acompanhar a real qualidade do Poco M4 Pro 5G lá nos stories, tá? Olha só, eles me enviaram ele na cor preta, tá? Essa versão é de 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno. Mas vocês também encontram a versão de 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno. E além da cor preta que a gente encontrou ele, também encontramos na cor azul e na cor amarelo, que eles chamam do amarelo pouco, sabe? Eu imagino que seja tipo um amarelo assim, na cor da caixa do Poco. Então é muito lindo. Vou colocar as fotinhas aqui na tela pra vocês verem as outras cores que tem também. Agora, foca aqui que eu vou contar pra vocês sobre a promoção, como é que eu fiz pra comprar esse smartphone e tudo certinho. Então olha só, eu comprei ele pelo site da AliExpress, então eu importei ele lá da China, mas ele é uma versão global, tá? Então ele funciona em português, tudo certinho. E aí, no dia de hoje, 28 de fevereiro, ele tá custando US$199. Essa versão que eu tenho, que é de 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno, tá custando US$199. Mas assim, não compra hoje, dica de amiga, segura aí, espera dia 2 de março que vai rolar promoção. Então pega, deixa no teu carrinho já o smartphone, porque desde o dia 2 de março já vai tá lá com a promoção, tá? Com o desconto. Aí ele vai pra US$179, então dá bastante diferença, né? E também tem a versão de 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno, que aí, deixa eu consultar aqui no meu tabelinho, ó. De US$249 no dia 2 de março vai tá custando US$229. Então é a mesma coisa, pega os smartphones, né, escolhe qual das duas versões você quer, coloca no seu carrinho, espera dia 2 de março, que daí você consegue comprar com desconto e vale mais a pena. Agora que já contei pra você sobre importação, sobre valores, tudo mais, bora lá pro unboxing. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Agora eu vou contar pra vocês sobre as especificações da M4 Pro, então eu vou dividir aqui entre tela, câmeras, bateria, performance dele, tá? Vou começar falando com vocês sobre a tela. Ele tem 6,43 polegadas, então ele é um tamanho assim, ele é grandinho, mas ele é bem bom, dá pra colocar no bolso tudo normal. Tem até de atualização até 90 Hz, então é muito bom pra quem gosta de jogar. A tela dele é Full HD Plus e possui proteção Gorilla Glass 3. E olha só, gente, quero mostrar pra vocês, a tela dele é realmente muito bonita, tem as cores bem vivas, ó, bastante contraste, sabe? E assim, pra uso diário é muito bom também, se você tá no sol, dá pra enxergar, a gente consegue ver a tela assim do mesmo jeito, sabe? Vou até deixar um take pra vocês conseguirem ver, ele fica com bastante brilho mesmo no sol. Agora vamos conversar sobre o quesito câmera. Primeiro vou falar assim, a parte técnica e depois eu conto pra vocês a minha opinião pessoal, né? O que eu achei mesmo usando esse celular esses 21 dias. A câmera principal conta com 64 megapixels, a ultraline com 8 e a macro com 2 megapixels. Já a frontal tem 16 megapixels. E o que eu achei? Então, vídeos com a frontal não gostei muito, pra ser bem sincera com vocês, não me agradou tanto, sabe? Mas vou deixar pra vocês verem, vocês também tomarem as próprias decisões, terem as próprias opiniões de vocês, porque isso muda muito e sai muito crescido de gosto, né? Já as fotos com a frontal eu simplesmente amei, achei muito bonito. Também vou colocar pra vocês conseguirem ver, né? E vídeos com a câmera traseira, já gostei mais, muito, muito, muito mais do que com a câmera frontal, já me agradou muito mais. E o modo retrato desse celular também achei incrível, fiz umas fotos assim, de uma flor que tinha lá, muito lindo. Vou colocar aí pra vocês verem, vou mostrar aqui também. Olha só, eu usei o modo retrato aqui e eu achei que ficou assim, muito bonito. Gostei bastante, me agradou assim bastante. Vou colocar pra vocês verem essas fotos agora. Gostei bastante, me agradou assim. E agora, gravando aí com o Poco M4 Pro, com a câmera traseira. Andando também, pra vocês conseguirem ver a questão da estabilidade. E agora, gravando aí com o Poco M4 Pro, com a câmera traseira. Olha os patinhos, gente. Que fofura. Fofura demais. Galera, tô gravando esse vídeo aqui, ó, pra vocês conseguirem ver a questão de estabilidade do Poco M4 Pro, qualidade de imagem, qualidade de microfone também. Tô andando enquanto eu gravo esse vídeo pra vocês conseguirem ver a estabilidade. Não trouxe um óculos de óculos, então tá complicado, galera. E aí, me contem o que vocês acham? O que vocês estão achando? Contra o sol, olha o céu aí. E agora eu vou falar de um ponto que todo mundo gosta, que é de bateria. E esse celular, ele com certeza nesse quesito, ele tá assim, muito à frente, muito legal por esse valor. Ele vem com esse carregador aqui, ó, de 33 watts, que é uma belezinha. Em uma hora o nosso celular já tá carregado, então assim, é muito top, tá? Então, o carregador de 33 watts, a entrada dele, ó, é do tipo C e ele tem 5.000 mAh de bateria. Aguenta bastante, realmente tô gostando muito dele nesse quesito de bateria. E o último ponto que eu vou abordar aqui com vocês é a questão do processador dele. Ele possui um processador MediaTek Helio G96 Octa-Core. E ele é muito bom pras tarefas do dia a dia, não trava nem nada do tipo. Como vocês sabem, eu tô há 21 dias com esse smartphone, então assim, não trava, tá, galera? Era tudo certo por enquanto, mas claro que eu quero fazer um vídeo pra vocês depois de alguns meses de uso, depois de três meses de uso, pra gente conseguir ver, real, se ele realmente não trava, se ele não esquenta e tudo mais. Por enquanto, tudo certo, sem travar, sem esquentar. Inclusive, nessa questão de esquentar, ele tem um resfriamento líquido, então assim, é muito bom e por isso que ele não esquenta também. Então é isso, gente. Eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenham gostado de saber aí do nosso novo bebezão, né, o Poco M4 Pro. Vai aparecer muito aqui no canal, inclusive deixem aqui nos comentários outros vídeos que vocês querem ver aqui com ele. Personalização, que tipo de personalização, que cor, dark, asteric. Comenta aí também, eu quero fazer muito vídeo com ele. Então é isso, deixa muito like no vídeo se você gostou. Comenta aqui também sua opinião, o que você achou das câmeras dele, o que você achou desse smartphone, tá? E não esquece de deixar no seu carrinho pra dia 2 de março, tá comprando aí com descontão, 179 dólares. Vale muito a pena, tá, galera? Me segue também lá pelo meu Instagram, que é paolaosaz. Vou deixar aqui na tela pra vocês, pra vocês conseguirem acompanhar os stories com ele. Então é isso. Um super beijo, amo muito vocês e tchau!